Em Cannes, glamour no tapete vermelho e competição serrada à Palma de Ouro. Uma sala lutada aplaudiu de pé nesta quinta-feira o mito da comédia norte-americana Jerry Lewis, que foi a uma sessão especial do seu mais recente filme Max Rose, com cuja exibição o Festival de Cannes lhe prestou uma homenagem. A três dias do fim do festival, a corrida está apertada. Alexander Payne mostra-se emocionado sobre os tons usados na descrição de uma América raramente retratada pelos filmes. Por outro lado, Adelaide Kechis, em La Vie de Adel, propõe uma relação lésbica chocante, muitas vezes crua. Nebraska é um road movie melancólico de diálogos diretos assinado por Alexander Payne, mostra uma América rural economicamente enfraquecida, acompanhando um homem que perdeu a cabeça e um filho. Depois de nove dias de competição, o Festival de Cannes foi surpreendido nesta quinta-feira pelo poderoso e sensual La Vie de Adel, do franco-tunisino. A Adelaide Kechis, que narra o despertar sexual e a paixão de uma adolescente por uma jovem, de cabelos azuis. A Adelaide Kechis, que me fazia do bem. Surtout com a afirmação de minha liberta e de minhas próprias valeiras. E também com a exigência de seu engajamento. Eu adoro completamente. É um pouco como Bob Marley. Ouai. Presque. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.